São dois bicampeões, um ano pelo Grêmio, o Rote em 97 pelo Inter, 99 pelo Grêmio e vem o Johnny, vem o Internacional, esse é... Johnny tá pedindo com liberdade no meio, recebe mas já chega ali também a marcação, bom passe... Esse tipo de falha pra um colega de profissão, o Inter não tem nada a ver com isso e aproveitou... Erra na troca de passes, recupera o Jarro, arregou sozinho o Jarro... Tenta apertar na marcação, o Johnny recupera o Internacional, 27 minutos e meio... Sobra fica mais uma vez com o Ipiranga, não fica mais... Ralf... Mal... Clayton... Bom toque no meio, João Pedro... O Luizão tem que ficar de olho vivo ali... Gira o Inter... Pro Brasil então se reconstruir... Acerrado pelo meio, retoma o Internacional, parte na velocidade... Acelera o Johnny, forçou... Final lá, Juventude 2, Aimoré 1... Johnny, boa arrancada do Johnny, meteu três dedos ali... Temos agora seis minutos, primeiro tempo na arena... Johnny consegue o domínio, faz o toque... Olha o Pedro Henrique cara a cara, caiu, pede uma falta... Tatuazinho do Marcelo... De novo pro Diego... Chega na dividida, abrigou... Ordena a sua defesa... De dar segurança aos homens de atrás... hunderson... O lançamento para o Gabi, e a galera gosta, jogada bonita. A jogada no Inter, vai para cima o Wanderson, bota para a canhota, Wanderson entrou na área, bateu para o gol. Pensa lá dentro, gol! Gol! Olha o tocar na frente, Moledo, Johnny, domina, descola o lançamento longo, para o alemão, sai o goleiro, tentou o chapéu, foi derrubado, pediu gol! Alan Patrick fez o giro, derrubado, a arbitragem deu sequência. Vamos lá com o Pedro Henrique, vai colocar essa ali, o Rian vai tomar cartão amarelo, acabou de entrar, Rian! Alan Patrick domina com o Johnny, estica aqui, já dispara em primeira velocidade, Pedro Henrique ganha na marcação, traz para o meio, bate para o gol! Obrigado pela bola o Danilo Avelar, na jogada meio estranha ali também do Felipe Azevedo, bola fica com o Igor Gomes, Johnny está na marcação, o América ensaiando um contra-golpe pela esquerda, Johnny chega na bola, ganha na raça, na categoria, o Johnny! Anderson levantou com o pé direito para a área, Johnny dominou, limpou, tocou o toque de lera! A cat and mouse. Guignanes can't get it away. Ame. 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 Ok. A CIDADE NO BRASIL